O Meu Pé de Laranja Lima Gustavo é um menino muito sonhador Só que ele não imaginava que sua mãe Branca Flor Viveu um grande amor no passado Como é seu nome? O meu nome é Branca Flor e o seu? O meu é Polidoro Ela foi apaixonada pelo Polidoro Um fazendeiro do campo e proprietário da fazenda Harmonia Só que Polidoro foi embora pra cidade grande E casou-se com a vilã Renata Onde você estava? Fui ali ligado com minha mãe no orelhão Pelo amor de Deus, né? Esqueça aquele lugar, vivo agora Por que você fala isso? E essa sua nova esposa fará de tudo para prejudicar a vida e o amor de Branca O Meu Pé de Laranja Lima Chácara Queto, oferecimento Fiquem por dentro de tudo das notícias do SBT no site Destaques da TV Supermercado Xodó Da nossa família pra sua família Conheçam o canal Vinhetas Fictícias 3 Um dos melhores canais de montagens da TV E conheçam o site do canal Café com Novelas Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Vocês já ouviram tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerais E nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerais Ei mãe Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voca do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Num coração partido Era uma vez E aí conversar com eles Olha aqui Tia Tereza e os quatro prêmios Isso, a gente precisava E agora a gente vai levar eles para a mansão? Não! Silêncio! Eu já falei Não é da conta de vocês que fique quieta Fiquei quieta você No momento certo eu insisti Eu sou a dona Eu sou a dona da mansão Você é meu empregado Depois no seu lugar Senão você vai ficar junto com eles E vai ficar o leirão Quer brincar comigo? Sim Briga, 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 briga Você vai junto com eles Quer me desafiar? Sim, você vai fazer a sua alma Vê, se nós já chegamos É a fazenda que você me disse É essa daqui, ó Ué, mas cadê a turma da chácara quieto? Olha, olha a rua Oi, tudo bem? Você sabe onde está a turma da chácara quieto? Está tudo lá no quarto brincando lá em cima Pai do céu, onde fica esse lugar? Vai ficar com a galera com vocês? Hum, obrigada, hein? Meu Deus, um saci Sua despoca, querida Que legal Depois a gente se conhece Vamos avisar a turma rápido, saci Ah, sim, é só subir lá em cima Você vai querer subir junto? Vou esperar você Você é louco, saci? Vamos Vamos Fumaça fumando cachimbo É o pererê peralta negro como a noite quase quito O que é que a gente está lá aqui? Pula, pula, sonho Turma do céu, a turma já está com a chácara quieto O quê? Isso mesmo, a turma acabou de invadir a chácara Agora o que a gente faz? O saci veio buscar todos nós para nós ir embora para a chácara Isso, gente, vamos? Eu não vou para aquele fim do mundo Nem vou andar naquele redemoinho seu lá Você tem que salvar a Tia Tereza Eu não quero ir embora daqui, mas para salvar a Tia Tereza eu vou, né? Eu posso ir com vocês? Pode que pode Vamos lá, então, gente Vamos lá embaixo Vamos, turma Cuidado mais tarde Aí, turma, todo mundo pronto Eu estou com muito medo de ir nesse rodamunho aí Vai ser muito irado Vai ser para você, né? Gente, vamos logo que o Artruccio está atacando a chácara O Artruccio está na chácara? Eu não acredito Não pode ser Não é possível Por que você não acredita? Sabe aquele menino que estava comigo hoje? Sim É filho do Artruccio Não me diga Logo, antes que eu me arrependa Por que não é legal lá? Muito chato, não tem nada para fazer lá Ah, então vamos, né? Gente, eu não estou Chata Se... Para você não ter um caminho sem volta Não tem como você sair dessa margem E nem você Você está junto Nosso pacto não pode acabar Então vamos logo Vamos O que vamos fazer com ele? Vamos a tomar só? Vamos Vamos O norte é o nosso Vamos 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 errar hoje A vingança É a nossa Que bagaça? Vamos Vamos O que é que é esse? Vamos fazer, vamos fazer. Hoje vocês ganharam, mas eu ainda volto. Tchau, cara de bola. Oi, Bia, voltei. É você, Tassi? Meu Deus. Glória. Vocês acham que a gente voltou para o primeiro? Crianças, para comemorar, vamos fazer uma linda festa junina. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira no meu coração. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Coração E aí 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 E aí